Fala galera, beleza? HMSGARBR vindo cobrir com vocês tudo o que aconteceu nessa madrugada muito louca de quando o pré-download da versão é liberado. Muita coisa aconteceu, muita coisa confirmada, sim, aquelas duas existem e são lindas pra caramba, e uma delas me surpreendeu também. Primeira coisa importante, pré-download da 2.3 liberado, então vão nos seus celulares, vão nos seus PCs e baixem. O passe de batalha já encerrou também, então quem não comprou, não comprou, dia 23, das 18h até as 23h, horário de Brasília, deve ficar fora do ar do servidor pra fazer a manutenção. Então vocês já sabem, 600 geminhas, mais umas geminhas de correção de bug aqui e bug ali. Então fiquem atentos pra deixar tudo pronto, pra assim que dá 6 da tarde vocês não terem resina pra ficar lotado, terem feito o que tinha que ter sido feito. Agora vamos dar uma olhada naquelas duas divas, porque elas estão lindas pra caramba. Eu lhes apresento Shenri. Ela tá muito parecida com o jeito que tava nos betas que tinham vazado por aí de coisa de determinação. Ela tá linda demais, só isso que eu digo, tá linda demais. É de uma família de exorcistas, e a Redentor das Nuvens gosta dela. Inclusive ela é discípula, uma discípula muito reconhecida pela Redentor das Nuvens e pelos adeptos também. Muito talentosa nas artes adeptas, também tem uma resiliência muito grande, muito forte. Ela ficou muito tempo vivendo isolada nas montanhas, quando tava treinando com os adeptos, então meio que ela se afastou da humanidade. Confunda ela com adeptos ou bruxos às vezes. O título dela é Transcendência Solitária. Alma, Etherea e Meio ao Reino Mortal. Ela é uma lanceira cryo, provavelmente de 5 estrelas. Eu não vi aqui confirmarem, mas deve ser de 5 estrelas sim, é o esperado. Inclusive essa aqui deve ser a arma de assinatura que ela vai ganhar depois, vamos descobrir, não é? E também a constelação dela é a Krista Dolores. Tem uma outra imagem dela, foi melhor um pouco se a lança, se ela tá bonita pra caramba. É esperar, porque daqui a alguns dias se libera o beta da 2.4 e a gente começa a descobrir como ela é. Então é interessante, vamos descobrir se ela vai ser uma DPS ou se ela vai ser uma Super Watcher. Mas o personagem Cryo é pra coleção, não é? E agora uma surpresa que eu não esperava. Sabe a dona Eugene, que também tá linda pra caramba? É, percebe aqui em cima. Pois é. Tinha falado que ela tinha mudado pra Nemo, voltou pra Jao, e isso me surpreendeu. Uma lanceira de Jao de 4 estrelas. A Eugene é uma cantora de ópera famosa em Llewé, e ela gosta de rock e mantém isso em segredo, pra não vamos expor de vez em quando. Ela tem o título de palco lúcida, de diretora atual da trupe de ópera, Yun Han. Ela é uma lanceira de Jao, provavelmente de 4 estrelas. Os corajosos já confirmaram que ela é 4 estrelas, inclusive. E a constelação dela é ópera grande, se eu entendi de Heitor. Essas são as duas personagens que nós vamos ter na próxima atualização. Na 2.4. Aí esperar o beta, descobrir como é que elas são, ver se alguma delas é DPS, alguma é suporte. E também descobrir quem são os personagens que nós vamos ter nos reruns. Provavelmente deve ser o Xiao, e eu acho que é mais provável que já ganhe o do que seja o Zhongli junto. Falado um pouco das duas novas divas que vai ter na 2.4, eu vou linkar aqui um cardzinho comentando as frases que nós temos em jogo delas. Sim, tinha algumas na 2.1, e na 2.2 eles colocaram umas novas, que eu comentei lá também. Ignore um pouco a parte do kit fã da Shinri, porque eles provou que era kit fã mesmo aquilo. Algumas coisas interessantes pra eu comentar, que vai ter na 2.3, por exemplo, um novo domínio, que vai trazer pra gente dois novos set de artefatos, daqui a pouco eu já comento deles. São aí na Zuma, então você tem que estar acima de nível 30 pra conseguir desbloquear eles. Também eu vou mostrar os novos equipamentos, que vai ser a espada do Albedo, daqui a pouco eu comento dela. O espadão do Ito, eu já comentei bastante dele, é um espadão bem interessante, pra quem usa defesa, que é só o Ito e a Noelle. Pros outros, tem que discutir ainda bem se vai ser melhor ou não do que uma arma de 5 estrelas, do que uma arma de um certo passo de batalha. Vamos ter o evento da espinha do dragão, nível 20 tem que ser só pra liberar ele. Você vai entrar na espinha do dragão, então basicamente não precisa liberar na Zuma. Vai dar nele a espada do Albedo. Aqui vocês conseguem ver o cronograma do evento, dia 25 já começa. No próprio dia 25 então, da verdade eu vou conseguir a espada, que só serve pro Albedo. Vamos comentar um pouquinho dos novos equipamentos. Oficialmente essa aqui é a espada do Albedo, já tá tudo pronto, é só vir o Albedo. Como vocês podem ver, ela é uma espada, tem ataque base baixo e tem uma defesa em porcentagem aqui. E bom, de espada, só o Albedo que usa defesa, então isso aqui já matou só pro Albedo. A passiva dela é a habilidade elemental ganha um dano extra baseado na defesa. Nós vamos conseguir essa espada em refino 5, isso quer dizer que vai pra 80% da defesa. Foi feito pra funcionar com o Albedo, por quê? Cada 1 segundo e meio você tem esse bônus. A flor do Albedo dá dano a cada 2 segundos. E assim que se dá o dano, ele é redefinido. 0.1 segundo após a habilidade. Ou seja, usou a habilidade, ativou a passiva, em 1 segundo e meio a passiva volta. Esses são os materiais que você vai precisar, beleza. E não se esqueçam, isso aqui vai ter um bônus de 1 vez e meia o XP durante o evento. Então se você pegar um Albedo, vale a pena você upar essa arma. Se você não pegar um Albedo, eu acho que vai demorar um pouco até termos outro personagem de espada que consiga utilizar essa coisa. Vamos falar um pouco agora da bíblia feita pra Kokomi. Esse artefato meio confuso a passiva, então eu vou ficar um pouco mais superficial nela. Essas aqui são as formas. Isso aqui é o novo domínio que vai ter em Inazuma. Tá aqui escrito direitinho. Esse domínio fica na Ilha Seirai. E nem sempre são artefatos de 4 ou 5 estrelas. 15% de bônus de cura. Eu vou tentar vir aqui e resumir brevemente o que essa bíblia quer dizer, porque tá meio confuso mesmo. E ainda tem umas coisas que eu tenho que testar pra descobrir se esse set vai ser flop ou vai ser god. Assim que o personagem que equipa esse set fizer uma cura, por 3 segundos vai aparecer uma bolha. Essa bolha vai absorver toda a cura dada. Meio que vai guardar o número dentro dela. Em 3 segundos ela vai estourar, dando 90% da cura acumulada como sendo dano. Consegue acumular 30 mil pontos e a cada 3 segundos Meio que é invocado. Aqui tá escrito algumas coisas de como que é calculado esse dano, que é bem confuso. Provavelmente alguma coisa de que é meio que calculado de acordo com o nível do personagem, não dá dano crítico, uns negócios assim. Mas tá confuso. E uma questão importante pra esse set é... Nós não temos certeza se por um exemplo, uma personagem, tipo um exemplo a Kokomi. Na ultimate dela ela tá batendo, só que não tá aparecendo o número de cura. Essa cura que ela não tá dando, ela tá sendo acumulada aqui dentro? Se a resposta for sim, tá sendo acumulada? Esse aqui vai ser um set muito bom pra healer. Vai fazer healer poder virar DPS. Só que se não tiver contabilizando, temos outro set flop. Essa é a dúvida. Vamos ter que esperar lançar pra descobrir. Porque não tem lugar nenhum dizendo isso. O que eu já vi falarem uma vez é que essa bolha fica rodando ao redor da cabeça do personagem. E quando ela estoura, é a mesma área da ultimate da Diona. Já deu de falar desse set aqui, dessa bíblia. Vamos falar agora do outro set. Este aqui é o outro set. Um set feito para o Ito. Que por conveniência funciona muito bem no Gorou, no Obedo e na Noelle. Dá pra colocar duas peças na Xinyan. Personagem de heal usa isso, só os que eu mencionei. Porque se não escala com defesa, é perda de tempo colocar este set. Essa aqui é a aparência dele pra vocês verem. Mesma ilha, ilha Seirai. Esse aqui é bem mais simples de explicar. Sete de quatro ou cinco peças. Trinta por cento de defesa com duas partes. Com quatro partes, é bem simples. Deu um dano de heal, você acumula um estaque. Esse estaque vai te dar seis por cento de defesa e seis de dano de heal. Acumula quatro vezes. Vinte e quatro de defesa. Vinte e quatro de dano de heal. Quando o personagem que deu o dano de heal está em campo, é zero ou três segundos que pode acumular um novo estaque. Quando ele não está em campo, é três segundos. Ou seja, a cada duas habilidades elementais, o Obedo e o Gorou conseguem acumular um estaque novo desse. Demora seis segundos pra você perder um desses estaques de curiosidade que é o nome. Então esse aqui é um set que vai ser bem interessante pra colocar nesses personagens. Então vai atrás do Obedo, vai atrás do Gorou, vai atrás do Obedo, o Menoelle, vale a pena dar uma olhada nesse set. Dependendo de como está seu gladiador, seu metáculo invertido, vale a pena dar uma olhada nesse set. Uma outra coisa que dá pra mencionar também, é um novo item que nós vamos ter. Este novo item, ele é uma rede, abre aspas, Pokémon. A gente vai poder capturar animais e usar o nosso Bully, beleza. A rede vai vir nesse evento, uma rede que só serve pro evento. E depois vai ter uma missão de que vai dar pra gente a rede que pode capturar alguns tipos de animais pra gente colocar dentro do nosso Bully e relaxar. Este evento vai ter gema, legal. Vai ter também material de Ginozuma, pelo que parece. E vai ter esse doguinho que vai ser uma decoração. Sim, uma decoração. Muito interessante isso. Lembrei, vamos ter a missão lendária do Ito e os novos encontros, que devem dar umas geminhas legais pra nós também. Vamos ter um novo boss, beleza. É essa que é a tal rede Pokémon, a rede Oniubiqua. E aqui embaixo tem algumas coisas que é interessante de eu comentar pra vocês. Vamos ter novas conquistas, o que quer dizer mais gemas. Se isso aqui forem dois livros de conquistas, isso aqui deve dar umas duzentas gemas ou mais. A Parma vai estar no bolo de relaxar. Também adicionar uma função de bloqueio na página de obtenção de artefatos. Agora é possível colocar o cadeado quando você obtém eles. Isso é muito bom. Vamos comentar rapidamente dos abismos. Os três abismos, eles vão ser o quê? Vão ter no piso 11 dano gel 60% e dano físico 60%. Beleza, vão atualizar a formação no piso 11 e 12 pra ser mais vantajosa pra gel. Ou seja, menos personagens que vão ter escudos elementais. Como é que vão ser as bênçãos? A primeira é obteve um cristal de cristalização? Dá mais dano. Acumula três vezes. Beleza, acumulou três vezes? Vai causar uma onda de choque. Tranquilo. Então tem que ter um personagem gel pra ativar esse negócio. Próxima coisa, na segunda edição vamos ter mais dano de ataque carregado, redução de consumo de estamina quando luta próximo de construções gel. Por exemplo, Yanfei e Chin vão gostar disso porque vai ter redução de consumo de estamina e vai ter ganho de dano em ataque carregado. A ganha também vai gostar. Mas no geral vocês perceberam que isso aqui é feito mais pro item, né? A última edição é uma edição que é bem punitiva. É o que? Você vai dar dano de um elemento. E a cada três segundos você vai acumular 10% de dano daquele elemento. Até chegar em 100% e aí para de acumular. Só que tem um porém. Você vai perder todos os destaques se você tiver dano de outro elemento. Ou seja, isso aqui é um incentivo pra você de duas numa. Ou usar dano físico, que não ganha estaque de bônus aqui nenhum. Ou então usar times de um elemento só. Times de Pyro e de Cryo, eu vejo funcionarem bem. Time de Geo é o óbvio, é o que eles querem que você use. Time elétrico, eu não vejo tão bem assim funcionando. Nem time anemo eu vejo funcionando assim tão bem. E time Hydro eu acho que é impossível formar. Porque, bom, você tem que ter dois Hydros de cinco estrelas pra conseguir fazer isso. Para os Main Eula, eu tenho uma notícia bem interessante. Limite de dano por instância de dano. 9.999.999. Se lembram que teve uma Eula que bateu 10 milhões no abismo? Uma Eula de baleia? Pois é. Nunca mais vão quebrar o recorde dela até eles mudarem esse negócio. Para a felicidade de todos, agora nós vamos ter uma coisa muito interessante. Vamos ter dois testes de cinco estrelas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos ganhar mais gemas de teste. E a Noelle não está no meio do teste. Paciência. Novos eventos de Hangout. Vamos ter agora o da Beidou e do Goro. Que sim, você tem que estar aí na Zoom pra conseguir liberar eles. Vai ser basicamente as 60 gemas que dá cada um mais as conquistas. O que você deve dar uns 140, 160 gemas? Pelo menos. Ou seja, deve ser um desejo daqui. Aqui está falando bonitinho como é que faz pra liberar. O da Beidou libera em nível 30. Você tem que ter concluído o Ato 1 e Ato 3 da Unipresença sobre os Mortais. E o do Goro. Você tem que estar em AR-40 e ter concluído as mesmas missões também. Além, é claro, ter concluído esta outra missão aqui também. Confirmaram os banners. Então vamos comentar rapidamente. Espadão da Eula. Canção dos Pinhos. É uma arma muito boa, só que é muito nichada para DPS físico. Ela tem uma passiva de suporte que é uma passiva mais que funciona para a equipe inteira. Então se algum dia tiver arma melhor para a Eula, essa arma vira uma arma de suporte na pior das hipóteses. Então é um investimento a longo prazo interessante. E se você tiver uma Eula, lógico, né? E nós temos aqui também a Juramento pela Liberdade. Eu só digo uma coisa. Ela tem uma passiva de suporte muito boa. Essa aqui foi feita por Kazuhra, essa espada. Só que ela é muito boa no mundo de um Bennett, no mundo de uma Jim, por um exemplo. Então você quer melhorar ainda mais o dano da sua equipe? Não precisa de uma arma de 5 estrelas para um DPS. Na minha opinião, vale a pena você dar uma olhada nessa espada sim. Mesmo porque essa outra espada aqui, na pior das hipóteses, dá para colocar num Razer, dá para colocar numa Xinyan. Acho que não, né? Só para a Eula mesmo. E vamos falar aqui das armas de 4 estrelas. Tem algumas interessantes, algumas mais ou menos. Espadão do Sacrifício. Uma arma ultrapassada. Se você tem um Peixir, ela vai ser melhor. Hoje eu só tenho coragem de dizer que é a Noelle que faz sentido você colocar essa espada para resetar a habilidade elemental dela. Sim, é a única personagem que faz sentido. Porque a Xinyan tem a C2. O Chongyun é basicamente uma ultimate muito barata. Então seria mais para fazer isso ser uma bateria. A Beidou, eu não acho que tem um porquê você querer resetar o counter dela. O Peixe fica melhor na mão da Beidou. O Peixe fica melhor na mão do Chongyun. A lei é lógico de que você pode colocar a espada do Ferreira na Xinyan se você usar ela. E a Noelle, mesma coisa, a espada do Ferreira. Então essa espada é ultrapassada. Quer ter? Beleza, ainda serve para você baterir. A Rugida do Leão é uma espada que, no geral, ela funciona bem na Kiting. Nas outros personagens, é daquele jeito. Você tem que pensar no jeito reverso para usar. E eu não acho que vale assim tanto a pena. Dá para usar ela, por exemplo, num Kaia? Sim, por exemplo, maluco. Por quê? O personagem está afetado por quê? Inimigo afetado por Pyro. Ah, isso quer dizer então de que o Melt do Kaia vai causar mais dano. É dano global, só que eu não acho que uma espada que, meu Deus, ela é super forte e vale muito a pena. É uma espada que quer ter beleza, não quer ter, não precisa ter. Perdição do Dragão, sim, é uma lança fantástica. Para a mão de uma Xanlin, na mão de uma Rutal. Para Vaporizes, é a melhor coisa que tem para elas. Quanto mais refino, melhor. O Caçador do Beco é, abre aspas, um último acorde, só que ele tem ataque por cento no sub-atributo e não proficiência. É uma arma que, na minha opinião, fica muito interessante for numa mão de uma Fichu e na mão também de uma Sara. Porém, funciona num Venti, lembrando que o último acorde ainda é melhor para o Venti. E numa mão de uma Ganyu de Morgana, sim, Ganyu para usar ultimate só, funciona. Só que, lembrando, a passiva, ela estaca quando o personagem que equipa está fora de campo. E assim que ele entra em campo, você tem 4 segundos para fazer o serviço e vazar. Do contrário, você vai perder os estaques da passiva. Então, se atentem. E aí, nós temos Vinho Música, que é uma arma que eu nem sei porque existe. Ela é meio ruim, ela tem recarga de energia, então só serve para suporte. E eu não acho que vale a pena ter. Tem arma melhor que ela, pôr na mão de um mago. Stories, Stories, Nath, Casador de Dragão é um exemplo. Outro exemplo também, na mão de uma Sucrose. Com certeza fica melhor Memórias de Sacrifício. Confirmaram os 4 estrelas. O Albedo está, sim, com Bennett, Noelle e Rosaria. E para surpresas de ninguém, assim como os corajosos falaram, a Eula tem exatamente os mesmos 4 estrelas. Vamos comentar rapidamente. Albedo, é muito bom para ser um sub-DPS. Muito bufado, vai ter uma arma grátis a caminho. Sete novo, vai ter o Goro, que vai ser suporte para ele. Então, faz o seguinte, vem esse vídeo aqui falando os mais bufados. Vai falar um pouco do Albedo e da Noelle, porque eles são os mais beneficiados da versão 2.3. A Eula, eu só escuto falarem bem dela. Ela bate muito, ela usa a arma do ferreiro, não tem imunidade contra ela. Inimigos humanoides, tem resistência negativa a dano físico. Ela reduz a resistência física e cria a cobrilidade. Ela tem uma reação acessível para reduzir a resistência física, que é o super condutor. E ela também tem ressonância cria, que aumenta a taxa crítica. Então, sim, isso que é a Eula. Vai em frente, pegue ela. É um personagem muito forte. Só que não se esquece, os três talentos dela tem que estar nível 9. Porque os três são muito bons e preciosos para ela. Falando um pouco dos 4 estrelas. O Benet, a Conte Pyro. Se não for o melhor personagem do game, é o melhor 4 estrelas. É recomendado ter uma minimização dele para ele funcionar bem. Ele dá mais ataque para sua equipe com o ultimate dele. Dá ressonância Pyro. Ele limpa status negativos com o ultimate dele. Sim, limpa, por exemplo, se está afetado por Hydra, por Cry, por aí vai. Ele cura muito bem. E ele também pode ser uma boa bateria para os seus personagens de Pyro. Temos aqui a Rosária. No início do jogo, ela pode ser uma DPS física bem interessante. E depois vem uma suporte, que ela aplica Cry com o ultimate, que ela aumenta a taxa crítica da equipe. Com a C6, ela reduz a resistência física dos inimigos e ela tem ressonância Cry também. A Noelle é uma personagem bem nichada. No início do jogo, ela é um bom remendo para poder curar e ela tem um escudo que é muito bom. Com a C6, ela começa a bater legal esse DPS. Como eu falei, ela é uma das personagens mais bufadas de 2.3. Eu vou deixar o link no card, na descrição, até o final, beleza? Ela vai ter arma nova, que vai ser do Ito. Vai ter um set novo e vai ter um suporte novo. Assim como o Albedo. Bem, eu vou terminar esse vídeo com essa linda imagem da Shenri. Vamos ver como é que vai ser o kit dela. Daqui a alguns dias, sai como é que ela está na versão 2.4, no beta, no caso. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Então, falou. Tchau pra vocês!